Muito bem, e por falar em ganhar, quero apresentar o nosso caso de sucesso desta edição, o Zercats. Uma startup portuguesa que joga claramente na Liga dos Campeões. Seja bem-vindo, Gaspar Dorei. Gosto muito. Boa noite. Só para perceber aqui a parte técnica. Ora, aí está. Boa noite. O meu nome é Gaspar. Eu fui finalista com o nosso projeto aqui do Zercats em 2013, aqui na Acredita Portugal. E o que nós fazemos é permitir que os experts trabalhem na vossa carteira de investimentos. A nossa equipa já se conhecia há mais de 10 anos. Hoje em dia vem crescendo e ao longo da nossa história na área financeira fomos conhecendo pessoas como o Edam aqui, que juntamente com a mulher pôr cerca de 20 mil euros e queria pôr esse dinheiro a trabalhar para ele, em vez de ser ele a trabalhar para o dinheiro. Rapidamente começou a perceber que queria mais do que os típicos depósitos a prazo que nos bancos tipicamente dão e começou a olhar para o mercado financeiro como uma opção, porque sabia que havia dinheiro para ser feito lá. Mas rapidamente descobriu que 95% das pessoas que investem no mercado financeiro sozinhas perdem dinheiro. Isto é porque falta tempo e conhecimento e confiança para acompanhar os mercados como deve ser. Ao mesmo tempo conhecemos pessoas como a Susan. A Susan, por exemplo, já trabalhou na área financeira, hoje em dia investe o seu próprio dinheiro. Ela é uma expert a investir. Mas isso não chega para alguém ambicioso como ela. Ou seja, rapidamente ela procura maneiras de alavancar o seu conhecimento e ao mesmo tempo, de preferência, ganhar algum dinheiro com isso. O que o Zercato veio fazer é juntar, fazer a ponte entre estes dois. Ou seja, fazer a ponte entre os experts que sabem investir o dinheiro e investidores que não têm tempo para acompanhar ações e o mercado financeiro no dia a dia. Como é que funciona na prática? O investidor vem aos mercados e, de acordo com os seus requisitos de geografia, risco, rentabilidade, pode escolher uma dentre as mais de 300 estratégias que nós temos. E a cada vez que o expert da estratégia que ele está a seguir fizer uma operação, ele vai receber uma notificação em tempo real, dizendo-lhe algo como o expert que está a seguir acabou de comprar 10% da carteira em Apple. E, em 3 cliques, menos de 10 segundos num smartphone, esse mesmo investidor consegue replicar as ordens de um expert e ter as mesmas rentabilidades que ele tem no mercado. E uma das coisas que nós realmente mudámos na área financeira foi o nosso modelo de negócio e a forma como alinhamos os interesses entre todas as partes. Para seguir uma estratégia em tempo real, o investidor vai pagar uma taxa fixa semanal, como sendo 50 euros, 10 euros, 20 euros por semana, determinada pelo próprio expert e o mercado vai ficar com uma parte dessa mesma taxa semanal. Com um grande detalhe que é, eu acho, um dos secret sauces do nosso negócio. Ele só vai pagar se a rentabilidade dessa semana for positiva, o que tipicamente não existe ou não existia, num modelo totalmente alinhado. Ou seja, o investidor só vai pagar se tiver rentabilidade positiva, o expert só vai receber alguma coisa se der rentabilidade positiva a quem o está a seguir. E o Zercado, por consequência, como recebemos uma parte do que o expert recebe, também está motivado para encontrar os melhores experts, senão não vamos receber um tostão. Pela primeira vez alinhando todos os interesses na área financeira. O que é que nós já atingimos? Temos mais de 300 estratégias de investimento no Zercado, 70% de rentabilidade anual, não é capital garantido, é investimento em Bolsa, portanto, e daí estas rentabilidades altas e curated por nós. Acabámos de fechar uma parceria única no mundo com o SaxoBank, que opera mais de 120 parceiros pelo mundo fora, incluindo o Barclays Bank e o Citibank, por exemplo. Lançámos a nossa nova app para iPhone, em breve para Android também, temos mais de 2.500 seguidores na estratégia. Mas o nosso envolvimento com a Acredita, Portugal, como eu disse, já vem há muito tempo. Nós fomos finalistas em 2013, eu pessoalmente acredito imenso neste projeto, então fui mentor em 2014 de uma equipa. Este ano fui mentor de duas equipas, na verdade quase que fui ajudado por elas, de tão avançadas e fantásticas que elas eram, e conto claramente ser mentor de 4 equipas em 2016, por isso, por favor, estou aqui disponível. Mas eu acho que o valor da Acredita Portugal é muito mais do que isto, é muito mais do que esta competição. O que a Acredita Portugal faz é capacitar e dar oportunidade a pessoas que tipicamente não têm o acesso a tantos recursos como alguns têm nas cidades de Lisboa ou do Porto, por exemplo, que é de onde eu venho. Claramente, e não só geograficamente, mas de um ponto de vista social, o impacto que a Acredita Portugal é imenso. E eu gostava de partilhar convosco algo que me sensibilizou há uns meses atrás, que foi um e-mail que recebi de um dos participantes. Aí está, pronto. Foi um e-mail muito rápido, como podem ver. Muito bem. Eu gostava de vos ler, porque isto aqui é fenomenal. Boa tarde, Gaspar. Foi o meu irmão. O meu nome é X, tenho 21, e eu e a minha irmã somos portadores de uma deficiência que nos faz andar de cadeira de rodas. Estamos a participar no concurso Realiza o Teu Sonho com o projeto de transporte adaptado. E depois, gostaríamos da sua ajuda. Bem, quem precisa da ajuda deles sou eu. Alguém com 21 anos, com este problema que tem, estar a participar, a ter a confiança para levantar um projeto por si só, que já não é fácil, ainda por cima, com parte do mundo contra elas, é de louvar. E isso só acontece porque a Acredita Portugal existe e porque a Acredita Portugal dá uma visibilidade a estas pessoas. Por isso, antes de mais, muito obrigado por vocês assistirem. Muito obrigado. Obrigado.